Música Olá, meu nome é Marcelo Porto, sou gerente comercial da Futuro Sistemas. A gente trabalha, a Futuro Sistemas, ela trabalha com sistema de automação comercial. Para comércio, restaurantes, pizzarias, tudo que vende alguma coisa a gente consegue atender, tanto burocraticamente quanto o controle de pessoas de gestão de comércio. Bom, aqui no evento a gente vai apresentar duas plataformas para vocês. O Futura Gourmet, que é um sistema mais voltado para restaurante, controle de entrega de delivery. E o Futura Mobile, que é um sistema mais usado para representantes fazerem vendas fora do estabelecimento comercial. Bom, o Futura Gourmet, ele trabalha com restaurantes, ele consegue separar pedidos de cozinha. Seleciono a comanda, tá? Aqui essa comanda já tinha alguns pedidos em aberto. Adiciono mais algumas coisas, tá? Vamos colocar um... Um lanche. Coloco o x-frango aqui. Ele vai me dar opções de guarnições para colocar nesse pedido. Então, vou colocar aqui esse x-frango, ele vai em bacon e vai em batata. Eu confirmo aqui. Eu posso imprimir esse pedido para a cozinha, para sair o pedido direto na cozinha. E, posteriormente, nas comandas em aberto, fechar esse pedido para emissão da nota fiscal do consumidor também. Tá? Dinheiro. Confirmo aqui. Nota fiscal do consumidor. Confirmando o CPF. Ele imprime novamente. O Futura Mobile, o bacana dele é que ele consegue cadastrar os clientes, consultar o estoque do produto fora do estabelecimento. Já dá um prazo de entrega para o cliente. Ele consegue fazer toda a venda, toda a parte burocrática fora da empresa. Essa é a cara do Futura Mobile. Então, no Futura Mobile a gente pode cadastrar novos clientes. A gente pode pesquisar os clientes já cadastrados. O representante de venda pode fazer isso, né? A gente pode fazer uma nova venda, consultar estoque, ver catálogo de produtos, listas de impressões, reposições de mercadorias. Para fazer uma venda aqui é bem simples, tá? Você vai selecionar uma nova venda. Selecionar qual cliente você quer fazer a venda, caso já tenha cadastrado, né? Colocar os itens da venda. Você pode tanto pesquisar quanto ler no coletor de dados aqui, tá? Então, vou colocar um produto qualquer aqui. Vou gravar esse pedido. Grava o produto, grava aí o pedido. Eu posso enviar informações para o meu servidor na matriz, para o pessoal já faturar, já emitir boleto e já sair do estoque, já da mercadoria. Dentro da empresa a pessoa consegue gerar nota, fazer o pedido, gerar o contas a receber. Esse é o intuito do Futura Sistemas. Para você que está nos assistindo agora, para mais informações, acesse o nosso site www.futurasistemas.com.br ou entre em contato com o nosso, nosso 0800 773 1212. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.